É isso aí, amigas e amigos! Já estamos aqui na Praça Governador Portela e a Acadêmicos da Aristide Figueiredo já está tomando conta da Avenida do Samba. Grande destino! Grande destino! A Praça da F não está de brincadeira! Ae a Jussara Miranda, ae a família Miranda da F e o Mirandinha lá, ó! Sempre em grande estilo! Soldado portugal! Ae a Jussara Miranda, ó! Tchau, tchau. 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 Tchau.